BORDGAME Olá, malta da ZombiTV. Diogo Trindade, vosso kit de serviço. E hoje estou aqui para falar de BORDGAME. Mas antes de avançar, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, façam like na nossa página de Instagram, Twitter e Facebook e façam click lá no sininho na nossa página de Youtube para receberem uma notificação cada vez que o nosso canal lançar um vídeo novo de Youtube. E agora vamos então falar de BORDGAME. Bem, malta, hoje venho-vos falar de uma coisa um bocadinho diferente. Hoje venho-vos falar de uma temática que a mim me diz muito pessoalmente. Porquê? Porque era a temática que eu menos gostava na escola, que é Geografia. Quantos de nós, quando andávamos na escola em Geografia, tínhamos de decorar o nome dos países, as suas capitais, o número de habitantes, o PIB, etc. E aquilo gostava muito a decorar. Quantos de nós não tirámos mais notas à fala disso, não é? Eu, hoje, venho até mostrar-vos um jogo que tenta colmatar um bocadinho essa necessidade. Que jogo é esse? Hoje venho-vos apresentar o Cards Lab Países. Um jogo para mais de 8 anos, de 2 a 6 jogadores e com um período de tempo de 30 minutos. É um jogo criado pela Cards Lab, que é uma empresa portuguesa, e pelo Pedro Oliveira, que é a mente por trás deste jogo. Este jogo, como eu referi, é um jogo baseado nos países e tenta transformar aquilo que era uma seca muito grande, então, no secundário, numa coisa um bocadinho mais dinâmica e mais divertida. Salientar que isto é de uma empresa portuguesa, por isso, tem de ser promovido. Porque o que é português é bom ou mal. Tem qualidade. E eu acho que isso é importante. E de forma a provar isso, é de salientar que este jogo está esgotado. Este jogo que está esgotado no nosso país. O único sitio que vocês conseguem comprar é no próprio site. Na FNAC está esgotado, nas lojas de vendas está esgotado, por isso, quero dizer que este jogo tem aqui alguma coisa que tem importado a atrair os fãs. E como tal, também eu tenho curiosidade em perceber o que é que se passa com este jogo e qual é que é a importância deste jogo. Por isso, vamos então ver como se joga Cards Lab. Para iniciar então, eu vou fazer um setup para 3 jogadores. Temos 3 baralhos. O baralho de poderes, o baralho de missões e o baralho de países. Vamos baralhar os nossos baralhos, inicialmente o de poderes, e vamos deixar no meio da mesa. Vamos baralhar o nosso baralho de países e vamos distribuir as cartas para 3 jogadores até cada um ficar com um baralho do seu lado, ok? E agora, vamos agarrar no baralho de missões e vamos baralhá-lo. Salientar que temos o baralho de missões com 2 cores. Temos as missões azuis, que são mais fáceis e valem 1 ponto. E as missões vermelhas, que são mais difíceis, mas valem 3 pontos. Vamos baralhar e vamos dar 3 missões a cada jogador. Vamos decidir que tipo de jogo queremos fazer, se um jogo rápido, intermédio ou longo. Eu desta vez vou fazer um jogo rápido e vou virar aqui o tabuleiro, que vou deixar aqui. E vou colocar as nossas cores. Eu sou o jogador azul, o meu colega é o jogador amarelo e o outro adversário é o jogador castanho. É importante também salientar que há outros componentes que eu vou apresentando agora ao longo do jogo. No início do turno, cada jogador vai buscar 5 cartas da sua mão para fazer uma mão de países. Cada jogador vai então ter sempre, no máximo, 5 cartas de países. E o que é que estas cartas de países dizem? Dizem o nome do país, o sítio onde eles estão geograficamente e vão ter aqui alguns pronórios. Por exemplo, a data da independência, o número de população, a área, a esperança média de vidas, o PIB e o IDH. Cada país tem aqui os valores, o sítio no mapa, a cor da bandeira e algumas curiosidades sobre o país. O jogo divide-se então em 5 etapas. A primeira etapa é então a fase de biscar as cartas. É de salientar que para além das 5 cartas, podemos ter 3 cartas de poderes. Estas cartas de poderes têm poderes diferentes, vão alterar e são depois utilizadas numa fase a seguir. Mas são ganhas também nesta nossa próxima fase, que é a segunda. A segunda fase, vamos então ver se conseguimos completar algumas das nossas missões secretas. A minha primeira missão secreta é juntar dois países do continente americano. Deixa cá ver se tenho algum país do continente americano. Não tenho nada, só tenho europeus e africanos. Juntar dois países de esperança média de vida, maior ou igual a 4 bolas. Vamos então ver onde é que está a esperança média de vida. Está aqui. Este tem 5, este tem 4, este tem 3, este tem 1 e este também tem 1. Ok, ele quer dois países. Eu tenho dois países. Então eu posso dizer então que nesta fase consigo já fazer uma missão. E depois tenho aqui a terceira, que é juntar três países com área maior ou igual a 4 bolas. Sendo que, para completar as missões, eu posso usar as mesmas cartas para usar várias no mesmo turno. Mas como eu tive aqui a ver, não tenho aqui nenhum com essas características, ok? Por isso só vou conseguir completar esta missão. Ao completar esta missão, estas cartas vão para o fundo do meu barato e vou ganhar um ponto. Vão subir aqui na tabela um ponto. Esta missão vai para o fundo das missões. E agora, vou consultar esta tabela para ver o número de pontos de missões que eu consegui. Quer dizer que vou comprar um número de cartas especiais. Isto é, vou comprar uma carta especial. Como eu disse, posso ter até 3 cartas. E após isto, vou buscar cartas até ter o número de 5 cartas iguais. E após isto, posso voltar a fazer mais uma missão. Salientar, depois de fazer uma, tenho de repor. Ok? Então agora, recebi uma que é juntar 2 países com o PIB maior e igual a 4 bolas. Vamos então nosso ver o PIB. Este tem 2, este tem 4. Não tenho mais nenhum. Por isso, agora não posso fazer mais nada. Se por acaso eu não conseguisse fazer nenhuma missão, o que é que eu poderia fazer? Poderia descartar estas 3 cartas de missões e ir buscar novas 3, ok? Esta é a segunda fase. Depois, temos então a terceira fase, que é a fase em que cada jogador vai utilizar os seus poderes. O jogador que é o turno ativo, neste caso, é o meu turno. Eu vou perguntar aos outros jogadores se alguém vai utilizar alguma carta de poder. Se sim, vamos colocar a carta para baixo e por ordem vamos virando. No meu caso, eu quero ganhar a dobrar. Como sou o único jogador que tem cartas, vou aproveitar isto. O próximo turno, o número de cartas a receber pelo vencedor é o dobro. Se eu tivesse 2 cartas de poderes, imaginamos, eu poderia utilizá-las. Utilizava a primeira e depois utilizava a segunda, se mais ninguém quisesse jogar. Salientar que as cartas de poderes só podem ser utilizadas 2 consecutivas, sem outro adversário. Agora, se os adversários continuarem a jogar, eu posso utilizar até 3, que são aquelas que é o meu limite de cartas de poderes que posso ter na mão. E então, vamos passar para a quarta fase. É a fase em que nós temos de haver conflito aqui entre os jogadores. Esta fase pode ter duas alternativas. A primeira é eu alegar que vou fazer um combate de características. Como é que vai ser o combate de características? Eu vou escolher uma carta da minha mão e, consoante a característica dela, daquelas que eu já referi, vou dizer que quero que os jogadores joguem a sua carta que tenha, por exemplo, neste caso, a população mais alta, ok? Como estão aqui a ver as bolinhas para nos ajudarem. Eu vou dizer que quero que todos os jogadores joguem a sua carta de população mais alta. E vou deixar aqui. E o meu adversário vai então olhar para a carta dele, para as 5 cartas, por exemplo, e a que ele tem mais alta, por exemplo, é a Finlândia. E o meu outro adversário vai então tirar uma carta dele, que é, por exemplo, o Chile, que tem 17. E quando formos a ver, eu vou comparar qual é que tinha. No meu caso, é a Rússia. Ok, a Rússia é que tem a carta mais alta, então eu da mesa vou escolher duas cartas para desaparecerem de jogo, ok? Nomeadamente são estas duas. Enquanto esta vai vir para a minha mão. Para além disso, como somos três jogadores e eu ganhei então este combate de características, cada jogador vai me dar duas cartas da mão dele à escolha do próprio adversário, ok? Por exemplo, o jogador aqui à minha esquerda vai me dar a França e vai me dar a Grécia. E o jogador à minha direita vai me dar a Noruega e a Nova Zelândia. Como eu disse, o limite da mão são cinco cartas. Vou ter de escolher destas cartas que eles me deram cinco cartas, sendo que as cartas de descarte vão para o fundo do meu baralho. Qual é a diferença? Estas cartas que eu ganhei podem ser utilizadas lá mais para a frente, porque vão acabar por me calhar. Enquanto as cartas que eu eliminei de jogo, desaparecem mesmo e já não têm hipótese de aparecer. Como eu tinha o meu poder de dobrar, vou duplicar o número de cartas a receber pelo vencedor do turno. Como eu fui vencedor, ainda me vão dar mais duas dos meus adversários, ok? Isto é uma das opções que nós podemos fazer. A outra opção que nós podemos fazer é então fazer uma pergunta a um jogador. O jogador que é o turno dele vai colocar uma carta aqui e o adversário que eu escolher vai rodar o dado. E, consoante o número do rodado, eu vou lhe fazer uma pergunta, ok? E que perguntas são essas? Se for o dado com um, é uma pergunta à minha escolha que pode ser ou o local no mapa, a bandeira ou a capital. Se for um dois, terá de dizer qual é a capital daquele país que eu escolhi. Se for um três, tem de me apresentar qual é a cor da bandeira. E se for um quatro, a localização geográfica desse país. E como é que ele vai fazer isso? A capital vai ter de me responder. A bandeira, o jogo vem com este suporte e o jogador vai então ter de escolher qual é a bandeira da carta que eu escolhi. Neste caso é o Mali, ele vai ter de encontrar o Mali aqui perdido. Se eu tiver de me dizer onde é que é no mapa, o jogo vem com estas peças em que nós montamos. E ele, especificamente no mapa, tem de me dizer onde é que é o Mali. A carta que ela identifica, ele teria de me dizer que é aqui para ganhar, ok? O jogo vem com o temporizador. Cada jogador tem uma volta do temporizador para acertar ou pelo menos dar a resposta. O temporizador são mais ou menos 30 segundos, ok? Se o jogador acertar ou se ele perder, esta carta que eu joguei desaparece do jogo. E o jogador que perder tem de dar três cartas ao adversário da mão dele, ok? A pessoa que as receber vai ter de ficar com cinco cartas e mete o resto no fundo do baralho como na opção A. A seguir então ao turno quatro, passamos ao turno cinco. Como eu já expliquei, os jogadores que usaram então os poderes, metem os poderes no fundo do baralho, ok? As cartas que nós tivermos a mais na nossa mão, descartamos, ok? Agora tenho por exemplo quatro cartas, tenho de buscar mais uma para ficar cinco. E depois passa-se então o meu turno para o meu jogador à minha esquerda. Salientar quando é que acaba o jogo. Primeiro, quando chegarmos então aos pontos que eu refiro. Nomeadamente tínhamos feito um jogo de dez pontos. Eu consigo alcançar os dez pontos. Ou então quando for o jogador com mais cartas de países no meu baralho. O que é que isto quer dizer? Os meus adversários quando vão buscar cartas de países, não têm para buscar o suficiente na mão deles, ok? A mão deles não tem cartas de países. E é assim que se joga Card of the Lab. Bem malta, como vocês perceberam é um jogo muito simples. A mesma parte de trás do jogo tem aqui explicado muito facilmente como se joga um jogo. É um jogo muito fácil de jogar. O que é que há a dizer Card of the Lab? Primeiro de tudo, nota-se que é um jogo educativo. É um jogo que eu consigo levar para jogar com crianças ou com alguém que goste de aprender. E acho que todos nós gostamos de aprender um bocadinho. Por isso eu consigo dizer que é um jogo para toda a gente. É um jogo que vai nos ensinar alguma coisa. Porque nós jogámos várias vezes. Começamos a memorizar os nomes das capitais, qual é que é a população e por aí. A nível de jogabilidade. A jogabilidade não é muito difícil. O livro de instruções é que eu acho que complica um bocadinho. Há ali uma ou duas coisas que eu fico com um bocado de dúvida. Ao ler o livro de instruções e fiquei um bocadinho ali. Ok, não percebo. Mas tenho de ir pela lógica e assim chego lá. Mas a nível de jogabilidade está boa. É um jogo simples. É um jogo que percebe-se perfeitamente o que é que quer fazer. A nível de materiais. São bons materiais. São materiais com qualidade. As cartas não se dobram assim tão facilmente. E mesmo as placas de país eu pensaria que se fossem descartar mais facilmente. Mas não. Elas têm tentado a aguentar. E eu acredito em que eu tenho jogado muito este jogo. Quem é que é o público deste jogo honestamente? Crianças. Ok, que estão a aprender e querem aprender. E pessoas que gostam de jogar coisas que têm de ter conhecimento. No meio de pessoas que gostam de jogar um Pictionary. Gostam de participar em concursos. Este jogo vai ao encontro dessas pessoas. É um jogo que vale a pena. É um jogo que é interessante. É um jogo simples. Mas é um jogo muito divertido. Esta é a análise da ZumbiTV. Espero que tenham gostado. Da minha parte é tudo o que eu tenho para dizer. Bons jogos, bons filmes e divirtam-se.